Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça admite fixação de indenização por dano moral coletivo no processo penal. O entendimento foi estabelecido pela quinta turma ao acolher parcialmente um recurso especial do Ministério Público Federal e determinar que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região retome o julgamento da apelação em um processo oriundo da Operação Armadeira que apurou esquema de fraude em fiscalizações da Receita Federal para examinar se houve dano moral coletivo. No processo, o empresário teve contas bancárias bloqueadas para garantir o pagamento de eventuais danos materiais estimados em 4 milhões de reais e de danos morais coletivos no mesmo valor. Contudo, em segunda instância, o TRF-2 liberou bloqueio relativo aos danos morais coletivos. O entendimento é de que eventual ressarcimento a esse título deveria ser exigido por meio próprio, como ação civil pública ou ação por improbidade administrativa. Para o relator, ministro Ribeiro Dantas, a decisão de segunda instância divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal que já admitiu a indenização por dano moral coletivo no processo criminal. Contudo, segundo o ministro, o STJ não poderia reestabelecer imediatamente o bloqueio de valores para a garantia do pagamento dos danos morais coletivos, porque o Tribunal Regional nem chegou a examinar se no caso dos autos realmente existem indícios da ocorrência do prejuízo extra-patrimonial coletivo. Legenda Adriana Zanotto